Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Reflexões sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus Bom dia, eu sou Nilson Antônio Brenna Estou estreando hoje, neste domingo, 13 de dezembro Este meu novo programa aqui na Rádio Mundial Reflexões sobre Jesus Muito obrigado por você ter escolhido este programa para ouvir Eu tenho certeza que ele será muito útil para você e para toda a sua família Neste meu primeiro programa Quero também agradecer a direção da Rádio Mundial Por me receber e abrir as portas da rádio Para que este programa pudesse ser realizado São atitudes como esta que contribuem muito Para que a humanidade sempre possa progredir em direção a Deus Quanto à minha apresentação pessoal, que seria um pouco longa Para não tomar o tempo do programa Eu a farei pouco a pouco durante este e nos próximos programas Dizendo-te agora apenas que eu sou um autor de livros de biologia Porque eu sou biólogo E também sou palestrante de reflexões sobre Jesus E sobre a Bíblia Sagrada Bom, vamos agora ao tema de hoje Nosso primeiro programa nós vamos falar sobre o perdão, tá certo? O perdão Como eu sempre digo no início das minhas palestras Se eu te disser alguma coisa aqui que estiver em contrário Ao que o próprio Senhor Jesus disse Considere errado esse algo que eu te disser, tá certo? Porque como qualquer ser humano do mundo Eu também posso cometer erros, pecados, tá certo? Então se alguma coisa que eu te disser estiver em conta Ao que o próprio Senhor Jesus disse Considere errado aquilo que eu te disser, tá certo? E uma segunda coisa É que é muito importante que tudo que eu te disser aqui Você faça uma reflexão de você com você mesmo, sabe? Porque o que eu estou dizendo aqui Não é para você pensar assim Ah, isso que ele está falando se aplica a fulano, se aplica a fulana Não, não, não é para você imaginar para outras pessoas Tudo que eu falar aqui é para você fazer uma reflexão de você com você mesmo Então para clareza, reafirmo Esta palestra não é para os outros É para você, tá certo? Muito bem Vamos falar sobre o perdão Bom, a oração do Pai Nosso, tão conhecida e tão praticada por todos nós Está no Novo Testamento Nosso programa é reflexões sobre Jesus Eu não sei se você sabe Mas Jesus nós encontramos no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, tá certo? A oração do Pai Nosso está no Novo Testamento em Mateus 6, versículos 9 a 15 E dentro da oração do Pai Nosso, em Mateus 6, versículo 12 Nós encontramos o trechinho que diz assim E perdoa-nos as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores Então veja só que na própria oração do Pai Nosso Jesus já nos fala do perdão Vou repetir, olha Mateus 6, versículo 12 E perdoa-nos as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores E na sequência, nos versículos 14 e 15 Um pouquinho adiante do Pai Nosso, diz assim Também Jesus falando Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas Também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas Também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas Então veja só que o perdão é uma coisa tão necessária Que nós pratiquemos E a gente vê que é um problema social tão grande Essa falta de perdão Onde as pessoas não conseguem perdoar umas às outras As pessoas se agridem verbalmente Desrespeitam as outras verbalmente Ou até de maneiras piores, né? É triste dizer Você veja que o perdão já nos foi ensinado por Jesus Cristo Inclusive, já vou aproveitar para te falar Que um dos motivos de eu fazer este programa É porque eu percebo que os ensinamentos de Jesus Que são uma joia valiosíssima O ouro máximo que nós podemos ter aqui nesse mundo Eu percebi que, infelizmente Os ensinamentos de Jesus não são frequentemente muito estudados Assim, em detalhes, né? Mas retomando aqui, então Veja só Então, em Mateus 6, 14 e 15 O que Jesus nos diz? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas Também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas Também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas Seria muito importante que nós percebêssemos Que nós fazemos muitos erros durante o dia Muitos pecados também durante o dia Para que a gente possa evoluir Para que a gente possa progredir em direção a Deus Seria muito importante que a gente percebesse Que nós cometemos erros diariamente Uma prática muito boa Que todos nós devemos fazer Seria uma reflexão no final do dia Uma reflexão vendo quais os acertos que nós fizemos Quais as coisas boas que nós praticamos E também tenhamos coragem e verdade Em reconhecer quais os erros que nós fizemos Quais os pecados que nós fizemos Se nós fizermos esta reflexão diariamente Você acabará vendo que nós cometemos Infelizmente muitos erros durante o dia Às vezes erros pequenos Às vezes erros médios Às vezes erros grandes Ou muitas vezes até mesmo erros enormes Está certo? E se a gente tiver essa reflexão ao final do dia Nós verificaremos que nós cometemos muitos erros E pecados, está certo? E que nós precisamos do perdão de Deus Nós precisamos do perdão de Deus Porque Jesus está dizendo aqui em Mateus 6,14 Em Mateus 15 Porque, porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas Também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas Nós temos débitos diários contraídos com Deus Porque nós prejudicamos o nosso próximo quando nós pecamos Então nós temos permanentemente É triste dizer, mas nós temos diariamente erros e pecados Que nós cometemos E nós precisamos do perdão de Deus diariamente, está certo? Bom, pessoal Estamos aqui, então, hoje Analisando o ensinamento de Jesus A respeito do perdão Essa coisa tão necessária Que nós precisamos praticar, está certo? Como eu estava dizendo para você No Pai Nosso nós encontramos E perdoa-nos as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores Então, veja só A oração do Pai Nosso Que nós rezamos diariamente, não é verdade? Que nós podemos rezar, devemos rezar diariamente Você vê que nela Jesus já teve a preocupação de nela incluir Este trecho Que diz assim E perdoa-nos as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores Então, veja só Que Deus, ao incluir na oração do Pai Nosso Uma oração que é feita no mundo inteiro, está certo? Onde todos nós fazemos diariamente Jesus já sabia Que nós precisaríamos de perdão Permanentemente, não é verdade? Então, é muito importante Que nós tomemos consciência De que nós só obteremos o perdão de Deus Se nós perdoarmos ao nosso próximo Eu não sei se você tem consciência Mas a falta de perdão Quando a pessoa não pratica o perdão Infelizmente, começa a haver um crescente De sentimentos negativos Se você não pratica o perdão Você começa a sentir, por exemplo Raiva da outra pessoa Numa descida pior Você começa até a nutrir ódio pela outra pessoa Por quê? Pela falta de perdão E numa descida A sentimentos cada vez mais negativos Infelizmente Pode até mesmo surgir o desejo de vingança Então, você veja que a falta de perdão Ela vai trazendo problemas terríveis, está certo? Que vão atrapalhar a sua vida de maneira absurda Vão trazer problemas na sua família Com seus amigos No seu ambiente de trabalho Está certo? E seria muito importante, então Que você percebesse Que ao não praticar o perdão Nós estamos desobedecendo a Jesus e a Deus Estamos desobedecendo E não é só uma questão de obedecer ou desobedecer, pessoal É uma questão que vai nisso A nossa felicidade Vou repetir o que diz aqui Novo Testamento, Mateus 6, versículos 14 Diz assim, Jesus nos ensina Perdão Mateus 6, 14 e 15 Porque Se perdoardes aos homens as suas ofensas Também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas Também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas Então, o que acontece? Para que nós tenhamos o perdão de Deus É preciso que nós também pratiquemos o perdão com o nosso próximo Porque seria injusto que Deus nos perdoasse Os tantos erros e pecados que nós fazemos diariamente Se nós mesmos não praticamos o perdão a Deus Muito bem Uma outra coisa também que eu posso te dizer Para te ajudar a que você perceba Que todos nós, infelizmente, cometemos erros e pecados É que nenhum de nós é um super-herói Algum de nós é um super-herói, um santo Ou coisa que o vale é estar certo Eu gostaria que você percebesse que Muitas vezes nós fazemos uma imagem de nós mesmos Que nós somos muito bons Que nós somos ótimos Mas essa é uma imagem que Às vezes nós estamos nos auto-enganando Nós fazemos muitas coisas boas Você não tem a dúvida disso Nós somos pessoas maravilhosas Nós somos filhos de Deus Nós fazemos coisas maravilhosas Mas muitas vezes nós fazemos erros E nós escondemos de nós mesmos Nós não olhamos para esses erros e pecados Que nós estamos cometendo São muitos erros e pecados Desde as coisas pequenas Por exemplo, sei lá Você fazer um silêncio Na hora que você deveria falar Está certo Ou então você falar Na hora que deveria ficar em silêncio Outros tipos de pecados Atos que violam os mandamentos de Deus Não é verdade? Você conhece os dez mandamentos de Deus? São dez mandamentos que nós temos que seguir Não é verdade? Então qualquer pensamento Palavra ou ato Que viole os mandamentos de Deus É pecado E é triste dizer Mas pouco ou muito Todos nós pecamos diariamente Você já fez alguma reflexão sobre isto? Está certo? Você já tentou avaliar O quanto você age Seguindo ou desobedecendo As leis de Deus? Nós temos lá os dez mandamentos Não é verdade? Alguns Vou relembrar aqui alguns Não roubar Não matar Não é verdade? Não adulterar Não é verdade? Último mandamento Não desejar nada que o próximo possua Ou seja, não sentir inveja Poderíamos dizer Em resumo Bom, como eu disse Todos nós também fazemos muitas coisas boas Pelo amor de Deus Não é porque eu estou dizendo para você tomar consciência Que nós fazemos erros Que você também vai partir agora Para um lado contrário Pelo amor de Deus Nós somos seres maravilhosos Temos potencialidades infinitas Fazemos muitas coisas boas Diariamente Está certo? Mas eu gostaria que você também tomasse consciência De que cometemos pecados Precisamos pouco a pouco Ir abandonando esses pecados Não é verdade? E nos corrigindo Está certo? Muito bem Deixa eu dar aqui mais Um segundo recadinho Está certo? Vou dar aqui para você Quatro recadinhos Na verdade Como eu disse Você ia falar um pouquinho de mim Durante o programa É assim O primeiro recadinho É que você pode assistir grátis Minhas palestras completas Em meu canal do Youtube Está certo? Onde eu faço reflexões Sobre os ensinamentos de Jesus Presentes na Bíblia Está certo? Então você visite lá É www.youtube.com Barra Nilson Brena Está certo? O segundo recadinho É que alguns dos livros Que eu escrevi Estão grátis Em formato PDF No meu site www.nilsonantoniobrena.com.br Está certo? Voltando aqui ao tema de hoje Nós estamos analisando Os ensinamentos de Jesus A respeito do perdão Está certo? Como eu estava dizendo É importante que nós tomemos consciência De que nós erramos Erramos muito diariamente Infelizmente E também que tomemos consciência Que devemos não repetir Do mesmo erro Está certo? Devemos ir nos corrigindo Diariamente Está certo? Você sabe que Jesus No tempo dele Tinha aqueles fariseus Que infelizmente Botavam muitos fardos Nas costas do povo Fardos do que? Dizendo para o povo Ser melhor Tal Coisas que eles mesmos Também não faziam Está certo? Entretanto Jesus Você deve conhecer Que Jesus disse Olha Quem estiver cansado Venha após mim Porque o meu julgo é leve Está certo? Então Jesus Não nos julga Jesus Tem amor por nós Está certo? Então Jesus Não exige Que nós Sejamos perfeitos De imediato Nós Iremos Nos aperfeiçoando Ao longo da vida Ao longo das encarnações Está certo? Nós iremos Mas Iremos nos aperfeiçoando Se tomarmos A atitude De nos aperfeiçoarmos Se ficarmos Sem olhar Que os erros Que cometemos Nós nos aperfeiçoaremos Quando? Na verdade Então é preciso Que nós tomemos Consciência Procuremos prestar atenção Quando estamos pisando No calo do próximo Está certo? Para que nós Possamos nos corrigir Porque Jesus Também disse Olha Em verdade Vos digo Se vós Não for Diz muito melhor Do que os fariseus Vos dizem Na verdade De modo algum Entrareis No reino dos céus Está certo? Então Então Essa autocorreção É muito importante Que nós Venhamos a praticar Está certo? Então Apenas relembrando Nós estamos analisando aqui O perdão No novo testamento Em Mateus 6 14 a 15 Nós encontramos Jesus Nos ensinando Porque Se perdoardes aos homens As suas ofensas As suas ofensas Também vosso pai Vos não perdoará As vossas ofensas Está certo? Veja só Se nós Cometemos Algum erro Ou pecado Que prejudicou Outra pessoa Devemos em primeiro lugar Perder E perdão E perdão Aquela pessoa Na verdade Em segundo lugar Devemos buscar reparar O mal Que tenhamos causado A essa outra pessoa Ressarcindo Recompensando Etc Fazendo o que estiver Ao nosso alcance Para que aquela pessoa Não fique no prejuízo Na verdade Devemos fazer o máximo Possível Mas Por exemplo E se foi Alguém Que nos Que nos Lesou Que nos ofendeu Que Nos fez ter Alguma perda Na verdade Nós devemos Perdoar Como estou ensinando Hoje aqui O que Jesus nos ensina Na verdade Como estou repassando O que Jesus nos ensina Nós devemos Praticar o perdão Mas você pode dizer Mas Nilson E se a pessoa Não me pedir perdão A pessoa nem se arrependeu Eu devo perdoá-la a si mesmo Sim Você deve perdoá-la a si mesmo Veja só Se a pessoa Não se arrepender Do que fez Ela Terá que se haver com Deus Porque Deus Ele é a justiça A lei do retorno É inexorável A lei de Deus Da justiça É inexorável Deus Ele faz justiça Não tem como É tudo o que nós fazemos Ali na frente Volta Para nós Não tem jeito Isso não tem jeito Mas e quanto a nós Nós Jesus Jesus está nos ensina Nós temos que Perdoar Mesmo que o outro Não nos peça perdão Nós internamente Devemos Perdoar ao próximo Por quê? Para que nós possamos Inclusive ficar em paz Não é verdade? Como eu disse Se você não perdoar Você vai num crescente De sentimentos negativos E onde vai chegar isso? Não é verdade? Eu já ouvi Muitos Espíritas Psicólogos Também Falando Até médicos Que a falta de perdão Poderia ocasionar O câncer Não sei se você já ouviu Falar disso Então se você não Perdoar Até doenças físicas Você vai acabar Infelizmente Podendo desenvolver Como câncer Não é verdade? Então mesmo que o outro Não tenha capacidade De perder perdão Você deve Perdoá-lo E amá-lo Porque assim como Jesus nos amou E Jesus É um dos mandamentos De Jesus Amar ao nosso próximo Como a nós mesmos Não é verdade? Então nós devemos Amá-lo Mesmo aos nossos ofensores Eu sei que Muitas vezes Infelizmente O mal que o outro Nos fez Pode até ser muito grande Às vezes Perda material Perda física Eu sei Mas você veja Que nós não temos Outro caminho Jesus está dizendo Por que se perdoar Diz aos homens As suas ofensas Também vosso Pai Celestial Vos perdoará a vós Se porém não Perdoares aos homens As suas ofensas Também vosso Pai Vos não perdoará As vossas ofensas Nós não temos Outro caminho Você percebe isso? Está certo? Vamos então aqui Concluir o programa De hoje Está certo? Estamos aqui Refletindo sobre O novo testamento Jesus nos ensinando Em Mateus 6 Versículos 14 a 15 Que diz assim Porque se perdoardes Aos homens As suas ofensas Também vosso Pai Celestial Vos perdoará a vós Se porém Não perdoardes Aos homens As suas ofensas Também vosso Pai Celestial Também vosso Pai Vos não perdoará As vossas ofensas Então veja só Nós temos Uma obrigação De cumprir Estes Estes mandamentos De Jesus Para que nós mesmos Sejamos felizes Está certo? Praticando estes Ensinamentos Nós teremos paz Teremos saúde Teremos felicidade Está certo? Para finalizar Gostaria que você percebesse Como Jesus Nos ensina Com amor Está certo? Como as palavras De Jesus São imbuídas E repletas De amor Está certo? Perceba Lembre-se De quando você puder Ler o Novo Testamento Da Bíblia Você sozinho Você com sua família Lembre-se De ler Jesus Jesus nos ensina Com ingrediente mágico Com amor Está certo? E eu deixo aqui Para você agora Uma mensagem final Aqui no meu programa Vou deixar Três mensagens Para você Primeira mensagem Jesus te ama Muito mais Do que você pode compreender Segunda mensagem Jesus te ama Muito mais Do que você pode compreender E a terceira mensagem Jesus te ama Muito mais Do que você pode compreender Muito obrigado Por sua atenção Sou Nilson Antônio Brenna Até o próximo domingo Às nove e meia Vai lá no meu Youtube Nilson Brenna Um abração Bom dia Você acabou de ouvir Pela Mundial Programa Reflexões Sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer As verdades Os ensinamentos E as orientações De Jesus Você sintoniza A Rádio Mundial Para você conhecer A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL